A produção de biocombustível de cana-de-açúcar foi pauta da Unicamp em março. Em evento com participação da Universidade de Beth, da Inglaterra, a universidade discutiu possibilidades de desenvolver a tecnologia no Brasil. Para o Brasil, o potencial é realmente bastante importante, porque nós temos aqui os fatores que são essenciais na questão de produção de biocombustíveis, que são condições climáticas favoráveis e abundância de terras. Esses fatores contribuem para que o país seja um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo. Por isso, a vantagem econômica do país seria grande, mas ainda maior seria a redução dos prejuízos ao meio ambiente. Hoje se fala que se as autoridades mundiais realmente tiverem vontade séria de reduzir o impacto das mudanças climáticas, algo tem que ser feito de verdade. Não pode só ficar brincando de fazer redução de gases de efeito de estufa. Então, a substituição, mesmo que fosse parcial dos produtos do petróleo, seria muito importante para fazer essa redução. David Leak, um dos representantes da Universidade de Beth, explica como pode ser feito o desenvolvimento do combustível a partir das particularidades do Brasil. We work on bacteria that grow at high temperatures, and one advantage of bacteria that grow at high temperatures is, first of all, they grow very quickly, but also if you're trying to make something like ethanol, which is the interest of this meeting, the ethanol can actually distill off, so it comes off in the gas phase, in the vapor. And so we can run a process where we do the fermentation and we also do the recovery in the same process. We'll be right back.